Hey guys! Seja bem-vindo a mais um vídeo da série LAPS. Bem, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Pseudo 3D. Para quem já me acompanha nesse canal e nas redes sociais, percebe que eu já postei no passado muitos experimentos que eu fiz com Pseudo 3D. Na ocasião eu utilizava a técnica de Recasting para poder fazer isso, e essa é uma técnica que eu gosto muito. Mas hoje nós vamos fazer algo diferente. Para quem já jogou Top Gear, Enduro, OutRun, percebe que esses jogos têm a impressão para a gente que é um 3D, mas na verdade ele não é um 3D, ele é uma falsificação de um 3D. Então o que acontece? A gente tem aí nesse caso um Pseudo 3D. Naquela época essa técnica foi bastante utilizada porque as máquinas não tinham capacidade de processamento suficiente para executar jogos 3D real. Então o que o pessoal teve que fazer? Eles teve então que, para deixar o jogo mais atrativo, falsificar esse 3D real em um 3D falso. Por isso que a gente chama de Pseudo 3D. Bem, como eu falei, a nossa proposta aqui vai ser a gente abordar essa estrutura, essa mecânica de jogos como Top Gear, como OutRun, como Enduro e coisa e tal. E aí o que a gente vai abordar hoje vai ser a introdução dos conceitos matemáticos necessários para que isso possa acontecer. Bem, não se assuste com isso, por quê? Porque o que a gente vai ver aqui hoje, ele pode ser implementado em qualquer linguagem, seja ela JavaScript, seja ela Java, seja ela qualquer uma linguagem que você queira, ou seja, através de alguma ferramenta que permita que você, de alguma forma, implemente algoritmos. Bem, então aqui a gente vai utilizar aqui JavaScript, mas nesse vídeo precisamente a gente não vai codificar nada. Nós vamos apenas, como eu falei, fazer uma introdução matemática. A matemática abordada vai ser apenas a matemática do ensino médio. Eu tenho focado nesse canal na questão quando é matemática, justamente de mostrar que a pessoa que tem a matemática do ensino médio dá para fazer muita coisa, dá para fazer muitas aplicações. Então, esse é um dos objetivos do canal também. E aí o que vai acontecer? Para que a gente possa, então, fazer essa ideia de um pseudo 3D de um jogo de carro de corrida, ou de um jogo de corrida, a gente vai ter que, então, começar a entender como é que funciona essa coisa do 3D e do pseudo 3D. Bem, imagine que você tem um objeto, vamos fazer o seguinte. A primeira coisa que a gente tem que imaginar é que o pseudo 3D, como eu falei, é uma falsificação do mundo real, do 3D real. Então, o que a gente vai ter em nossa mente? A gente vai ter em nossa mente que quando você pega um objeto do mundo 3D e você projeta ele em um plano de projeção, você está falsificando o 3D real nesse plano. E aí você vai ter a impressão que você vai ter um 3D nesse plano, mas na verdade você não tem um 3D, você tem um 2D. Bem, para que a gente possa entender isso melhor, vamos imaginar, então, a nossa estrada. Como é que a estrada pode ser confeccionada? Como é que a gente pode começar a partir daí os conceitos matemáticos? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte, vamos fazer aqui um desenho de uma estrada. Vamos fazer aqui uma nossa estrada aqui, para a gente poder entender como é que isso funciona. Vou fazer aqui um desenho. Essa estrada a gente vai ter a vista de cima, certo? Então, a vista que a gente está tendo aqui é a de cima. Então, imagina aqui que a nossa estrada ou pista, a gente está tendo a vista de cima. Vamos, então, fazer aqui o seguinte. Vamos fazer aqui um observador aqui, que pode ser a nossa câmera, certo? Vamos, então, adicionar aqui um ângulo de visão a essa câmera. Então, esse é o nosso ângulo que a gente está visualizando. A gente está tendo essa visão, como eu falei, de cima, como se a gente estivesse sobrevoando a pista. E aí, a gente está vendo o observador, a câmera de cima. E a gente vai ter aqui o nosso plano de projeção. Vamos fazer aqui um plano de projeção, só para a gente poder entender. Bem, então, a gente tem isso daí. E aí, vem agora a questão. O que significa ter esse 3D falsificado num 2D? O que isso significa? Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer aqui, terminar de fazer a nossa pista. Vamos fazer esse aqui. Segmentos, né? Ou as linhas da nossa pista. Então, vamos fazer essas linhas da nossa pista aqui. E aí, vamos imaginar o seguinte. Vamos fazer o seguinte. A gente está vendo aqui, essa vista que a gente está tendo é a vista de cima. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos imaginar que a gente vai ter aqui a nossa vista de frente do nosso plano de projeção. Então, vamos fazer o nosso plano de projeção aqui. Ele visto de frente. Então, esse aqui é o nosso plano de projeção sendo visto de frente. Beleza. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. Imagine que a gente vai ter aqui o seguinte. Então, esse a gente vai sair um raio aqui e vai vir para cá. E vai ter um raio aqui e vai sair e vai vir para cá. O que está acontecendo aqui? Esse raio que saiu daqui e tocou aqui nesse ponto desse segmento. E tocou aqui nesse outro ponto desse outro segmento. Ele vai cortar o nosso plano. Ele vai cortar o nosso plano aqui. Certo? E ele vai cortar o nosso plano aqui. Então, ele corta o nosso plano em dois lugares. Esse corte aqui é o ponto. O ponto que eu tenho que marcar no nosso plano de projeção. Certo? Então, o que é a projeção de um objeto 3D? É o fato de a gente pegar, traçar raios que passam pelo nosso plano de projeção. E os raios que vão tocar no objeto, onde ele corta o plano de projeção, é o ponto que a gente tem que marcar nesse plano. E a gente vai ter, então, o objeto sendo projetado em um ambiente 2D. Então, o objeto 3D sendo projetado em um ambiente 2D. O que vai acontecer? Então, aqui a gente vai fazer isso aqui agora. A gente vai fazer isso aqui agora. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, então, esse segmento aqui, certo? Esse ponto. E vamos passar um segmento aqui. Opa! Deixa eu só colocar aqui o tracejado pra gente fazer esse negócio direito. Então, ele vai tocar aqui, ó. No nosso plano de projeção. Então, vamos imaginar que ele tá tocando aqui no nosso plano de projeção. Novamente, essa visão que a gente tá tendo aqui do plano de projeção, ó. Esse aqui, ó. Essa visão, vou até marcar. Essa visão aqui desse cara aqui, ó. É a visão de cima. A visão aqui desse plano de projeção aqui é a visão de frente. Então, de cima a gente viu que ele tocou em algum lugar. De frente a gente tá dizendo que ele tocou aqui, certo? Então, vamos lá. Vamos pro próximo, então. Então, o próximo é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Agora, vamos fazer de novo aqui, certo? Vamos pro próximo segmento. Então, aqui tá o segmento, certo? A gente vai tocar aqui. O raio vai sair, vai tocar no segmento. E aí, ele vai passar pelo nosso plano de projeção. E ele vai cortar o nosso plano de projeção aqui. Então, vamos fazer aqui. E vai tocar aqui também. Então, vamos fazer aqui. Vamos só ligar aqui, ó. A gente tá fazendo os... Aqui, mas a gente não ligou ainda. Vamos ligar aqui, ó. Então, esse pedaço aqui, ó. Ligar com esse. Esse pedaço aqui, liga com esse. Vamos dar continuidade aqui. Vamos pro próximo. A gente não vai fazer tudo. Pra que esse vídeo também não fique longo demais. Certo? A gente vai tentar deixar o vídeo não muito longo. Pra que você não se canse muito. Mas também é um tempo. O tempo que você vai gastar aqui assistindo esse vídeo. É o tempo que você vai gastar apenas uma vez. O conhecimento adquirido, ele não se perde. Você vai continuar com esse conhecimento com você. Vamos fazer aqui. E aí, ele marca... Passa aqui, ó. Vamos fazer aqui. E aí, a gente vai ter o quê? A gente vai ter aqui o nosso... Segmento sendo traçado aqui. Beleza. Não vou fazer tudo. Vou fazer só até aí. Pra gente... A gente já dá pra ter uma ideia. Então, olha só o que tá acontecendo, ó. Perceba que quanto mais longe a linha da nossa estrada aqui. Essa linha que faz a nossa estrada estar do observador. Menor ela vai ficando no nosso plano de projeção. O que significa, então, ó. Que ela tá ficando menor, 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 menor. Então, a gente pode... Ela vai fazer algo mais ou menos assim. Eu vou tentar fazer aqui. Não vai ficar totalmente 100%, mas... Vai ficar mais ou menos. É só pra gente poder entender, ó. Vai acontecer mais ou menos isso aqui, ó. Ó. Ela vai se perder lá no horizonte, ó. Lá longe, lá longe. A gente vai começar a ver que ela começa a se perder. Lá no infinito longe. Então, ó. E aí, ela vai trazendo pedaços cada vez menores. Então, o que que tá acontecendo? A gente, então, consegue ver a nossa estrada aqui, ó. A estrada vista de cima aqui, no ambiente 3D. Quando ela é projetada no ambiente 2D, ela fica desse jeito, ó. Aqui, ó. Ela andando aqui. A gente andando aqui, ó. Ela forma esse tipo de estrutura. O que significa, então, que a perspectiva, a projeção aqui que a gente vai fazer, projeção em perspectiva. Ela diz pra gente, a gente tem a noção de profundidade. Que quanto mais longe o objeto está do observador, menor ele vai ser pra gente. Isso é a projeção em perspectiva. Beleza. Então, uma vez que a gente tem entendido isso, a gente vai, a partir de agora, adotar a matemática introdutória. Então, a gente vai fazer a introdução da matemática que permite que a gente faça essa projeção utilizando o que? O nosso computador, o nosso algoritmo, uma ferramenta. No nosso caso, a gente vai fazer isso em JavaScript, mas você poderia fazer em qualquer outra ferramenta. Porque o que você precisa é apenas do conteúdo matemático, da introdução, do conceito, pra poder fazer essas coisas. Então, o que a gente sabe? Vamos fazer o seguinte aqui, ó. A gente vai adotar o sistema aqui pra gente, ó. É esse aqui, ó. Aqui vai ser o Y. Aqui vai ser o X. E aqui vai ser o Z, a profundidade. Então, aqui vai ser, ó. Esse daqui vai ser o Y. Aqui vai ser o X. E aqui vai ser o Z. Beleza? Bem, então, o que é que vai acontecer? Aqui no nosso plano, a gente vai ter só dois, ó. A gente vai ter só o Y e o X. Então, o que é que vai acontecer, ó. A gente vai adotar depois, ó. A gente vai observar que a gente vai ter uns pontos aqui, ó. Eu vou até marcar de uma outra cor. Eu vou falar deles mais tarde. Não vou falar agora. A gente vai ter esses pontos aqui, esses caras aqui. Certo? E você vai entender porque a gente vai ter esses pontos aqui. A nossa câmera vai estar alinhada aqui. O que é que vai acontecer? A gente vai ter esses pontos aqui. E a gente vai ter esse comprimento aqui, ó. Certo? Esse comprimento aqui vai ser o comprimento da nossa pista. Então, esse comprimento da nossa pista, a gente vai chamar ele de W, certo? Eu vou escrever aqui, já dar nome aqui às coisas. Mas a gente vai ver isso depois. Então, isso aqui a gente vai chamar de W, certo? Esse comprimento a gente chama de W. Beleza. Então, vamos primeiramente ver agora a nossa pista. A projeção vista de lado, certo? A gente fez ela sendo vista de cima. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer ela sendo vista de lado. Eu vou fazer aqui o sistema de coordenadas apenas como referencial. Apenas para referenciar, certo? Então, a gente vai sempre trabalhar. A gente vai alternar os eixos. A gente vai trabalhar Y com Z e depois X com Z. O único eixo que a gente vai trabalhar de fato em todos é o Z. Por quê? Porque o Z é a nossa profundidade. A gente precisa desse cara para poder determinar a profundidade aqui no nosso plano de projeção. Antes de a gente continuar isso, eu tenho que falar uma outra coisa. Perceba aqui que a gente vai formar aqui. A gente forma aqui uma figura geométrica. Eu vou até fazer de uma outra cor para você ver isso aqui melhor. Olha só o que vai acontecer. A gente forma isso daqui. E isso continua. Se eu pegar outro segmento aqui, você está formando uma imagem aqui. Isso daqui é um trapézio. Esse trapézio, especificamente, ele vai ter o quê? Ele vai ter dois segmentos de retas paralelas, que são esses caras aqui, certo? Esse cara aqui é paralelo a esse. E a gente vai ter dois segmentos de retas transversais. Esse cara aqui e esse cara aqui. Então, o que vai acontecer? Vou até marcar de uma outra cor para que a gente não embole nesse campo. Então, esse cara aqui é esse cara aqui. Então, eles são segmentos de retas transversais. O que significa você ter segmentos de retas transversais? Significa que um segmento transversal, ele toca em duas retas paralelas em dois pontos distintos. Então, ele está tocando aqui no primeiro ponto do primeiro segmento paralelo. E ele está tocando aqui no segundo ponto do segundo segmento paralelo. Então, esses pontos que ela toca aqui, esse aqui e esse, são os pontos desses segmentos que são paralelos. Certo? E uma vez que os segmentos são paralelos, paralelos tem a ver com direção. Significa que eles têm a mesma direção. Então, a gente precisa deixar isso bem claro, porque às vezes eu falo sobre paralelismo e a pessoa pensa que paralelo, que segmentos paralelos são segmentos que nunca se cruzam. Isso não é totalmente verdade. A definição que você tem que ter de segmentos paralelos é que elas têm a mesma direção. Então, segmentos paralelos ou retas paralelas, eles são classificados dessa forma porque eles têm a mesma direção. O fato deles não se cruzarem nunca é apenas um efeito colateral disso. Então, o efeito colateral do segmento paralelo, deles nunca se cruzar, não significa que eles são paralelos por causa disso. Eles são paralelos porque eles têm a mesma direção. E isso precisa ficar claro, porque se você aprendeu lá na escola que os segmentos são paralelos porque são segmentos que nunca se cruzam, isso, como eu falei, não é verdade. O segmento, o fato deles não se, o segmento serem paralelos e o fato deles não se cruzarem, isso é apenas um efeito colateral deles serem paralelos porque eles têm a mesma direção. Então, eles não se cruzarem é um efeito colateral. Você pode ter, por exemplo, retas ou segmentos de retas que nunca se cruzam e nem por isso são retas paralelas ou segmentos paralelos. Um exemplo disso são os segmentos ou as retas reversas, certo? Elas nunca se cruzam e elas não são paralelas, certo? Eu precisaria deixar isso claro. Eu sempre falo isso porque os meninos têm essa mania de confundir essa ideia, esse pensamento. Então, vamos deixar isso claro. E aqui a gente vai então trabalhar com o primeiro sistema de coordenadas aqui, que vai ser os eixos Y e Z. Como eu falei, o Z a gente vai usar em todos, porque a gente precisa definir a profundidade, porque no nosso plano a gente já tem o X e o Y. O que a gente precisa, para a gente projetar, a gente precisa da profundidade. Então, fala para mim qual é a profundidade e eu vou te falar qual é a marcação em X e Y que você vai ter que fazer, certo? Então, a gente precisa da profundidade do Z. Então, tudo vai ser em função de Z. Eu preciso saber o Z para que eu possa definir a profundidade, certo? Beleza, então. E aí, só para finalizar essa questão do trapézio, que eu comecei, mas não finalizei, a gente percebe então que os objetos aqui, essa projeção, ele é o que? Um trapézio. E a gente vai então, na hora que a gente for implementar o algoritmo, ter que criar uma estrutura que represente isso daqui. Porque é isso que é a nossa estrada. Elas são o que? Elas são trapézios, que vai ficando cada vez menor. Então, a gente vai ter essa visão mais para frente quando a gente implementar o algoritmo, certo? Bem, então a primeira coisa que a gente tem que olhar, vamos fazer aqui um desenho da nossa câmera. Vamos fazer aqui um desenho da nossa câmera. Uma câmera mais ou menos, certo? Não sou tão bom em desenho assim, mas é algo mais ou menos, só para a gente poder entender. E aqui a gente vai ter aqui o nosso plano de projeção. Vamos fazer o plano de projeção aqui mais ou menos, mais ou menos aqui. Aqui deve estar bom. E a gente vai ter aqui o raio que saiu da nossa câmera, que vai tocar na nossa estrada lá, no segmento da nossa estrada. Vamos imaginar que seja aqui. Beleza. Então, a gente vai ter esse ponto aqui, certo? Que eu vou chamar de P. Esse ponto P representa o nosso objeto no mundo real, no mundo 3D, certo? A nossa câmera também está no mundo 3D. Tanto a câmera como o objeto aqui, elas vão ter coordenadas X, Y e Z. Isso precisa ficar claro, certo? Então, a nossa câmera, que eu vou chamar aqui de CAN, como esse ponto, eles vão ter coordenadas X, Y e Z. Só que a gente vai trabalhar aqui nesse momento apenas com a coordenada Y e Z. Então, eu vou fazer a seguinte marcação, certo? Então, veja bem, preste bastante atenção nisso. Eu vou fazer a coordenada aqui como Y e Z apenas. Por quê? Porque a gente vai trabalhar apenas com essas duas nesse momento. Mas lembre-se, a nossa câmera vai ter as coordenadas X, Y e Z. E o nosso objeto no mundo, que é o objeto no mundo 3D, também vai ter as coordenadas X, Y e Z. Mas nesse momento aqui, a gente está trabalhando apenas com Y e Z. Então, eu vou colocar apenas assim, por quê? Para que a gente não embole o meio de campo e você perceba que a gente está trabalhando apenas com essas duas coordenadas aqui, Y e Z. Certo? Beleza. Então, o que está acontecendo aqui? A gente percebe, então, que a câmera está cortando aqui, o raio que sai da nossa câmera, ela está cortando o quê? Ela está tocando, está cortando o nosso plano de projeção em um ponto. O ponto que ele está marcando, que ele está tocando, é esse cara aqui. Beleza. Mas o ponto aqui, no nosso plano de projeção, ele vai ter a coordenada X e vai ter a coordenada Y. Então, esse ponto aqui é formado por X e Y. Só que aqui para a gente, agora, nesse momento, nós estamos trabalhando o quê? Apenas com a coordenada Y. Então, aqui eu vou marcar aqui a nossa coordenada Y. Vou fazer aqui de uma outra corzinha aqui. Isso aqui é a nossa coordenada Y. E é o que eu quero saber. Aí você fala de acho, como é que eu vou fazer isso? Bem, aí a gente vai utilizar, como eu falei, a nossa matemática que a gente aprende lá no ensino médio. Eu sempre falo para os meninos sobre isso. O pessoal fala, gente, a matemática que vocês aprendem aqui dá para construir bastante coisa. E boa parte dos exemplos que eu ministro para eles é o exemplo na aplicação de jogos. Por quê? Porque a gente consegue construir um algoritmo e mostrar a funcionalidade. Como isso está funcionando. O que é que dá para ser feito com aquilo que a gente está aprendendo. Então, aqui vamos fazer o seguinte. A gente vai observar que ele vai formar um outro triângulo aqui. Vamos fazer aqui. De uma corzinha aqui. Formou aqui um triângulo. Beleza. Então, a gente tem esse triângulo grandão aqui. E a gente vai ver o seguinte. que para determinar esse comprimento aqui. Vamos fazer aqui. Para a gente determinar essa medida aqui. Isso aqui vai ser o quê? Ponto final. Ponto inicial. Ponto inicial é o ponto da nossa câmera. Ponto final é o nosso objeto. Então, esse cara aqui. Essa variação aqui é o que a gente vai chamar de delta. Delta o quê? Delta Z. Toda vez que você utilizar a palavra delta. Isso representa diferença. E o que é diferença? É uma conta de menos. Então, delta a gente sempre utiliza quando a gente vai fazer o quê? Conta de menos. A gente vai fazer diferença. Então, esse delta Z vai ser o quê? Vai ser a coordenada P de Z aqui. Menos a coordenada Q de Z. Que é a coordenada de Z da nossa câmera. Isso vai ser o nosso delta Z. E a gente vai ter aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Que vai ser o quê? Vai ser a variação da coordenada Y do nosso ponto. Menos a coordenada Y da nossa câmera. Então, esse cara aqui é o nosso delta Y. Certo? Então, veja bem. Olha só o que a gente está fazendo. Até então, aqui é conteúdo lá do ensino médio. Não tem nada de novo. Esse conteúdo aqui, você vê pelo ensino médio inteiro. Inclusive, lá no terceiro ano, a gente percebe que a gente tem um aprofundamento quando a gente entra em geometria analítica. Certo? E aí, o que vai acontecer aqui, ó. Delta Y vai ser quem? Como eu falei, o P de Y. A coordenada Y do ponto P, menos a coordenada Y da nossa câmera. Do nosso ponto, da nossa ponto quena aqui. Certo? Beleza. Então, a gente já achou delta Z e delta Y. Mas você fala. Mas espera aí. O que a gente quer saber é esse cara aqui, ó. Esse cara aqui que importa para a gente. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai perceber que a gente não vai ter apenas um triângulo aqui. A gente vai ter também um triângulozinho menor. Que ele vai estar aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Vamos fazer um tracejado aqui para mostrar. Olha ele aqui, ó. Então, esse carinha aqui, ó. É um triângulo menorzinho. Que é semelhante a esse triângulo grandão. O que significa, então, que esse carinha aqui, ó. Isso aqui, ó. A gente ainda não definiu quem ele é. Mas a gente pode dizer que ele vai ser o nosso diste. Vamos chamar de diste? Diste significa o que? A distância da nossa câmera até o plano de projeção. Então, isso vai ser a nossa distância. Quem é esse cara? A gente ainda não faz ideia. A gente não faz ideia. E, por enquanto, a gente está apenas em busca de saber quem é o y aqui, certo? Então, vamos deixar esse diste aí. Vamos imaginar que a gente sabe que ele é conhecido. Por enquanto, a gente não faz ideia de quem seja esse cara. Mas vamos imaginar que ele seja conhecido. Até o final desse vídeo, ele será conhecido. Beleza, então. Então, o que é que vai acontecer? Eu preciso, então, determinar esse cara aqui, esse y. Perceba que esse y aqui, esse y é esse cara aqui. Vamos fazer aqui de uma outra cor, fazer de vermelho. É essa medida aqui. Esse y é essa medida. Então, o que vai acontecer? A gente tentar usar o quê? Semelhança entre triângulos para poder desenvolver esse valor de y. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Então, a gente vai fazer o seguinte. Vamos fazer aqui do lado, para a gente não precisar descer muito. Vamos fazer o seguinte. Esse y aqui, eu vou fazer ele da mesma cor. E os outros eu vou fazer de uma outra cor qualquer. Então, esse y aqui... Deixa eu só puxar um pouco mais para lá, porque senão não vai dar espaço aqui. Então, vamos lá. Esse y aqui... E aí, o que vai acontecer? A gente vai fazer, então, semelhança entre triângulos. Então, essa medida aqui, certo? Dividido pela medida correspondente do triângulo grandão, que é, no caso aqui, delta y. Então, esse y dividido pelo delta y vai ser igual a essa medida deste aqui. Dividido pela medida correspondente a ela no triângulo grandão. Quem é? É o delta z, certo? Então, aqui vai ser o nosso delta z. Então, a gente percebe que isso é o quê? Isso é uma razão de semelhança. Então, o que significa? Quando eu pego essa medida aqui de y, que é esse pedacinho aqui, e divido por esse pedação todo aqui, que é o lado correspondente a ele, o resultado dessa divisão vai ser igual a eu pegar esse diste aqui, certo? E dividir por esse pedação grandão aqui, que é o lado correspondente do diste, que é, no nosso caso aqui, o delta z. Beleza. Aí, a gente percebe. Mas o que a gente quer é o y. Então, o que a gente vai fazer? A gente faz aquela... Aquele nosso atalho. Que atalho é que a gente utiliza? O atalho que a gente utiliza é aquele lá de... Se o delta y está multiplicando aqui, o que acontece? É... Se o delta y, melhor... Ele está dividindo aqui, é porque... Eu, às vezes, já penso na resposta e acabo falando. Isso é uma falha que, às vezes, acontece. Então... É... Se ele está dividindo aqui, ele passa para lá o quê? Multiplicando. Então, vai ficar como esse negócio? Vai ficar, então, que o diste... Vou fazer de outra cor. Aqui, da cor que eu já tinha feito aqui. Então, diste sobre delta z. Então, esse delta y que estava o quê? Dividindo, passou para cá o quê? Multiplicando delta y. Beleza. Então, a gente já determinou qual é o valor, né? Qual é a estrutura matemática que a gente precisa para determinar o valor de y. Então, o valor de y é o diste dividido pelo delta z, vezes a variação do delta y. O que é o delta y? A posição, né? A coordenada y do nosso ponto P, do mundo real, menos a coordenada y da nossa câmera. Certo? Então, vamos lá. Então, a gente achou o valor de y, mas a gente precisa também do x. A gente vai ter a mesma estrutura aqui para o x. Eu vou fazer essa mesma visão lateral porque é mais fácil para a gente observar. Então, aqui vamos fazer o seguinte. Vamos mudar só uma coisinha aqui. Então, a gente vai ter aqui o eixo x e o eixo z. Novamente, a gente está fazendo tudo em função de quem dizer. Por quê? Porque o x e o y é o que tem no nosso plano. A gente tem as coordenadas x e y. O que a gente não tem é a profundidade. Então, tudo vai depender de quem? Desse z. A gente, tudo depende de z. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer aqui que aqui vai ser o nosso z e aqui vai ser o nosso eixo x. Vamos fazer a nossa câmarazinha aqui de novo. Perceba que o que a gente está fazendo aqui é reproduzir isso daqui mesmo. A gente sabe que esse ponto aqui, ele corta no nosso plano em duas coordenadas. Uma é x e a outra é y. A gente fez para y. A gente vai fazer esse mesmo cara aqui agora para x, certo? Talvez o desenho não fique tão igual, mas o que importa é o entendimento. Se você entender, é o que está valendo. Opa, deixa eu fazer aqui o nosso plano aqui. Beleza, aí a gente vai então ter que fazer o nosso raiozinho aqui da câmera tocando aqui. Então, esse cara aqui, novamente, é o nosso ponto p, certo? E aqui a gente vai ter o nosso x, onde ele cortou no x. Então, veja bem. Esse ponto aqui que a gente está marcando é esse cara aqui. Só que aqui a gente trabalhou primeiro com a coordenada y. Agora, a gente vai trabalhar com a coordenada x desse ponto. E aí, o que acontece? A gente precisa então determinar que valor é esse aqui. Quem é esse cara? A gente está tendo, novamente, essa visão lateral aqui, certo? A gente poderia fazer a visão de cima, mas eu sempre gosto dessa visão lateral porque ela é muito mais fácil da gente enxergar, da gente ter essa visão além do alcance. Então, o que vai acontecer? Novamente, a gente vai ter aqui um triângulozinho aqui. Opa, deixa eu fazer esse negócio melhor, rapaz. A gente vai ter o nosso triângulozinho aqui, que é o triângulo grandão. Então, a gente vai ter esse comprimento aqui, que vai ser o nosso Δz. Por que Δz? Porque, novamente, é a variação da coordenada z nesse ponto, certo? Menos o valor da coordenada y da nossa câmera. Então, aqui é a nossa câmera, y não, x, z, melhor dizendo. Ixi, quando, às vezes, buga o cérebro nessa ideia. Então, novamente, a gente está trabalhando aqui com a coordenada z do nosso ponto, menos a coordenada z da nossa câmera, certo? Então, veja bem, mais uma vez, a gente vai colocar aqui o referencial, que a gente está trabalhando nesse ponto aqui com a coordenada x e com a coordenada z. A gente sabe que esse cara aqui tem as coordenadas x, y, z. Mas, aqui, nesse momento, nesse exato momento, nós estamos trabalhando apenas com a coordenada x e z. Então, aqui vai ser a mesma coisa. A nossa câmera, a gente vai trabalhar apenas com as coordenadas x e z, embora ela tenha as três coordenadas x, y, z. Eu fiz dessa forma, deixei assim fragmentado, separei assim, para que o entendimento fosse mais fácil. Porque a gente poderia fazer tudo aqui em um gráfico só, em um plano cartesiano só. Só que aí ia ficar muito complicado, ia ficar muito embolado. Então, você poderia acabar embolando no meio de campo, porque ficaria muito confuso, ficaria muitas marcações. Então, quando a gente divide assim, passo a passo, fica muito mais fácil de a gente ver. Então, essa marcação que a gente está fazendo aqui é para indicar apenas que, nesse momento, nós estamos trabalhando com a coordenada x e z da nossa câmera e x e z do nosso ponto lá no mundo real e com a coordenada x no nosso plano. Então, tudo aqui está sendo entre x e z. Beleza. Então, uma vez que a gente tenha definido isso, a gente sabe, então, que esse trecho aqui, esse cara aqui, esse pedaço aqui, ele é dado pela variação entre a coordenada z do nosso ponto pela coordenada z da nossa câmera. E isso é um delta. Lembre-se, toda vez que a gente utiliza delta, é diferença. Delta representa isso. Diferença é uma coisa menos outra. Então, se eu tenho uma coisa menos outra, é delta. Está claro? Beleza, então. Então, o que vai acontecer? Eu preciso, então, agora determinar esse pedaço aqui. Esse pedaço aqui é o que a gente vai chamar de delta x. Por que delta x? Porque vai ser a variação do nosso ponto em x com a nossa câmera em x. Então, é a variação. Então, esse delta x é a variação entre a coordenada do ponto x, certo? Na verdade, a coordenada x do ponto em 3D, menos a coordenada x da nossa câmera. A coordenada x da nossa câmera. Beleza. Uma vez que a gente tenha feito isso, a gente vai, então, agora perceber que a gente vai ter também um triângulo aqui. A gente vai ter aqui um triângulo menorzinho aqui. E a gente pode utilizar a mesma ideia da semelhança entre triângulos. Então, esse pedaço aqui é esse x. A gente precisa determinar quanto é que vale esse cara aqui, quanto é essa coordenada x aqui. Para fazer isso, a gente vai, então, ter que fazer pela semelhança de triângulos, assim como a gente fez no anterior. Então, a gente vai ter isso aqui. É desconhecido. E a gente vai fazer o seguinte, então. A gente vai fazer, então, que x vai ser igual a quem? x vai ser igual... Então, o que vai acontecer? A gente vai ter, então, esse x aqui é esse pedaço. Então, esse pedaço dividido pelo Δx vai ser igual a esse pedaço aqui. Esse pedaço foi o que a gente chamou de dist. É a distância do plano da câmera até o plano de projeção. Então, igual a dist sobre o nosso Δz. Então, veja bem. Esse dist aqui é esse cara aqui. É o mesmo. É a mesma distância. Essa distância aqui é a mesma dessa. Então, a gente não sabe quem é esse cara ainda. Como eu falei, a gente precisa saber quem é ele agora. Agora, não. Agora, para a gente saber isso, não é importante. É importante a gente determinar como é que a gente calcula essas coordenadas x e y. Beleza. Então, uma vez que a gente tenha feito isso, a gente encontra que essa distância que a gente representa por dist e que está sendo a distância da câmera até o plano de projeção dividido pelo nosso Δz vai ser igual ao valor desse x dividido pelo nosso Δx. Certo? Então, o que acontece aqui? Fazendo aquela mesma manipulação, a gente vai observar o seguinte. A gente vai observar que esse x vai ser igual a quem? A esse dist sobre Δz. E esse cara aqui, que está dividindo desse lado, passa para cá o quê? Multiplicando. Isso daí é o que a gente chama de mnemone, que é o atalho que a gente faz isso. Na matemática, não existe esse negócio de passar para lá e passar para cá. Isso daí que a gente faz é um atalho para que as pessoas que estão iniciando em operações de matemática entenda que quando você está dividindo de um lado e passa para o outro lado, ele vai passar multiplicando. Mas, na verdade, o que está acontecendo é que eu estou dividindo, certo? Na verdade, eu estou multiplicando, melhor dizendo, os dois lados da equação por Δx. Então, eu multiplicando aqui por Δx e multiplicando aqui por Δx, esse Δx que eu estou multiplicando em cima, com esse Δx que está dividindo embaixo, eles se cancelam. E aqui desse lado eu fico com Δx, certo? Isso daí, eu sempre explico isso para os meninos que eu estou falando a respeito disso, para que eles entendam que não existe esse negócio de passar para lá e passar para cá. E assim, a gente também melhora a nossa visão além do alcance. Então, vamos destacar aqui as nossas equações até agora? A gente tem, então, que para determinar o valor de x, a gente utiliza a distância sobre Δz vezes Δx. E para achar o valor de y, a gente utiliza a distância sobre Δz vezes o Δy. Beleza. O que vai acontecer aqui nesse caso? Está faltando quem? Está faltando agora a gente determinar o comprimento, vamos voltar aqui, o comprimento do nosso segmento, da nossa linha. Qual vai ser esse comprimento aqui? Esse comprimento é o que a gente vai chamar de W, que eu falei isso daqui. Só que perceba, esse W vai ser esse comprimento aqui. A gente só precisa saber isso daqui. Por que a gente precisa saber só isso daqui e não tudo isso? Por um motivo muito simples. Agora eu vou falar sobre esses pontos vermelhos que eu fiz aqui. Esses caras aqui, esses pontos aqui, é o que a gente vai chamar de nossa origem. O nosso plano de projeção vai ser um plano de projeção em que ele vai ter comprimento 1. Então, o que significa? Aqui vai ser a origem, vou colocar aqui um O de origem, e daqui para a origem para cá, ele vai ter o valor de 1 unidade. Isso daqui vai ser o comprimento do nosso plano de projeção. E já que aqui vai ser a origem, aqui também vai ser a origem. Então, esse W aqui, para eu saber quanto é essa medida daqui para cá, o que eu vou fazer? Pego o meu plano, o meu ponto da origem aqui, do plano de projeção, e vou somar com esse W. Isso vai me dar essa medida. Estão sacando? De novo. Imagina que aqui é a nossa origem. Aqui ele está no mundo real, certo? No plano de projeção, a gente vai ver isso daí funcionando. Mas aqui no mundo real, a gente está aqui, a origem aqui. Para eu saber quanto é essa medida aqui que eu vou fazer, eu pego o valor de W e somo com esse cara aqui. Eu encontro essa medida. Para eu saber quanto é essa medida aqui, eu pego o valor de W e faço menos essa medida aqui, menos esse valor, e ele vem para cá. Isso daí a gente vai trabalhar o quê? Com coordenadas. Então, lembra quando eu falei que a gente ia ter que criar um trapézio lá, um algoritmo para criar um trapézio? E a gente iria criar essa estrutura aqui? Então, a gente vai fazer isso. A gente vai precisar de dois pontos, certo? Esse do segmento, esse cara aqui e esse, por exemplo, para que a gente possa traçar, desenhar esse trapézio aqui. E a gente vai fazer isso utilizando apenas essa medida. Só que essa medida aqui, essa medida é a mesma dessa, é a mesma dessa, é a mesma dessa, é a mesma dessa. Então, eu preciso saber só quem é esse cara. Eu sabendo quem é esse W, eu sei quanto é que vale isso daqui, certo? Então, para eu saber quanto é que é isso aqui no nosso plano de projeção, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter então que essa medida aqui no nosso plano de projeção, eu vou chamar ela de W'. E esse cara aqui vai formar um triângulo também, vai formar um triângulo, certo? Em que essa medida aqui é o nosso W, essa medida aqui, certo? A gente vai ter o nosso Z e a nossa distância da câmera até o plano de projeção. Vamos, então, fazer um desenho aqui para a gente poder entender isso melhor? Então, o que a gente vai ter? Nesse caso aqui, a gente vai ter o seguinte, vamos fazer a nossa camerazinha. A gente vai ter aqui o nosso plano de projeção. Opa, deixa eu... Sempre esqueço de fazer isso aqui, rapaz. A gente vai ter o nosso plano de projeção. Nós vamos ter aqui o nosso Z. Vamos fazer de uma outra cor para a gente não embalar meio de campo. Esse aqui vai ser o nosso Z. E aqui vai ser... A gente vai ter a nossa altura W. Deixa eu só marcar logo aqui. Isso aqui é o nosso Z. E a gente vai ter aqui... Vamos fazer um ponto aqui, ó. 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 Opa. Fazer aqui um tracejado aqui. Beleza. Então, olha só o que está acontecendo, ó. Vamos aqui. Deixa eu fazer aqui o seguinte. Aqui vai ser o nosso... Aqui vai ser o nosso... O nosso ponto de... Vamos fazer aqui. O nosso ponto não. O nosso comprimento. Nossa coordenada aqui. É... Nosso comprimento. Nosso W linha. Esse aqui é o nosso W linha. Que é o que eu quero saber. Eu quero saber qual é o comprimento que esse cara vai ter aqui no nosso plano de projeção. Perceba. Vamos voltar aqui novamente, ó. Tem um comprimento aqui, ó. No nosso plano de projeção. Mas quanto é isso? O que a gente vai pegar aqui no nosso plano de projeção, ó. É esse pedacinho aqui, ó. A gente quer saber, ó. Esse cara aqui, ó. Quanto é que vale isso, ó. Quanto é que vale isso, ó. A gente quer saber isso. Na hora que a gente for implementar o algoritmo, a gente vai ter que fazer isso pra cada linha. Determinar isso daí pra cada linha. Então, o que é que vai acontecer? A gente quer saber esse cara aqui. Esse aqui é o nosso W linha no nosso plano de projeção. É esse cara aqui que a gente precisa saber. Então, o que acontece, ó. A gente vai ter essa medida inteira aqui, ó. Vamos fazer aqui. Vai formar um triângulo isso daqui, ó. Vamos fazer de uma outra cor. Aqui também vai formar um triângulozinho, certo? Em que essa medida aqui, ó. É o nosso W. Essa medida é o W. Essa medida aqui, ó. É esse cara aqui, ó. Certo? É esse cara aqui. Beleza. Uma vez que a gente tenha definido isso. Se a gente fizer um processado aqui, ó. A gente vai observar, ó. Novamente. Que a gente aqui vai ter novamente o quê? Um triângulo. Em que isso daqui é o nosso dist. É a nossa distância até o plano de projeção. E essa medida aqui, ó. Esse ponto aqui. A gente vai trabalhar apenas. Aqui é o ponto P. E a gente vai trabalhar aqui apenas com a coordenada o quê? Com a coordenada Z. Certo? Vou colocar o só Z aqui. Porque a gente vai trabalhar apenas com a coordenada Z. E quem é esse cara aqui? Esse cara aqui, ó. Essa distância daqui pra cá, ó. Aqui vai ter a nossa câmera. Nesse referencial aqui, nós vamos trabalhar apenas com a coordenada Z. Então, eu vou marcar aqui. Perceba novamente. Eu tô fazendo desse jeito. Apenas pra dizer quais são as coordenadas que a gente tá trabalhando nesse momento. É só por isso. Então, aqui vai ser o nosso delta Z. O nosso delta Z vai ser o quê? Vai ser a coordenada Z no ponto P. Menos a coordenada Z da nossa câmera. Certo? Isso é o delta Z. Beleza. Uma vez que a gente tenha definido isso, a gente já definiu isso pra todos. Porque, novamente, a gente precisa da profundidade. Então, a gente fez tudo em função de Z. Então, tudo depende do Z. Pra que a gente possa fazer as coisas, tudo depende desse eixo Z. Certo? A gente tá fazendo tudo em função de Z. Então, o que vai acontecer aqui? Eu quero saber, no nosso plano de projeção, esse W' é essa medida aqui. É esse cara aqui. Eu preciso saber quem é esse cara. Eu não sei quem é. Então, pra que eu possa determinar isso daqui, eu vou até fazer de uma outra cor. Vou fazer de um vermelhinho aqui. Esse cara aqui é o nosso W', mas eu não sei quem ele é. Eu preciso determinar. Então, eu vou fazer o quê? Vou fazer, novamente, semelhança entre triângulos. Então, eu sei, ó. Esse pedacinho aqui, ó. Que é W', dividido por esse pedação todo aqui, que é W, vai ser igual a esse pedacinho aqui, ó. Que é a distância da câmera até o plano de projeção, que a gente chamou de dist. Tudo isso dividido pelo quem? Esse disto aqui dividido por quem? Por esse pedação grandão aqui, que é o ΔZ. Então, esse cara aqui é o ΔZ. Então, o que é a semelhança de triângulos? Eu pego o segmento de um triângulo e divido pelo segmento correspondente do outro triângulo. Então, esse segmento aqui, pequenininho, o correspondente no triângulo grandão é esse cara todo aqui, esse pedação todo. Esse segmento pequenininho aqui nesse triângulozinho, o correspondente no triângulo grandão é quem? É esse cara aqui, o ΔZ, certo? Então, é isso que acontece. Fazendo aquilo que a gente já fez novamente, ó. Utilizando aquele nosso atalho, novamente, não existe esse negócio de passar pra lá e passar pra cá. O que a gente tá fazendo é multiplicar os dois lados da equação por W, certo? E aí, esse W daqui de baixo some. Mas a gente utiliza esse negócio de passar pra lá e pra cá como mnemônica, um atalho. Então, W' vai ser igual a dist dividido por ΔZ. E esse W que está dividindo passa pra cá o quê? Multiplicando, ó. Então, essa vai ser a equação matemática pra gente determinar o valor de W'. Então, vamos lá. Vamos, então, fazer um resumão do que a gente já tem aqui, ó. Vamos fazer um resumo aqui, ó. Aí, eu vou fazer... Dessa cor aqui. Vamos fazer aqui o seguinte. Vamos fazer um resumão. Então, pra gente determinar o Y... Lembrando, o X, o Y e o W são os valores lá no nosso plano de projeção, certo? Então, no plano de projeção, a gente vai ter esses valores X, Y e W, certo? Então, o que vai acontecer aqui? Então, eu sei que pra achar o Y, eu vou ter quem? Eu vou ter que determinar o dist dividido pelo ΔZ vezes o nosso ΔY. E quem é o ΔY? A variação entre a coordenada Y do ponto P, né? No nosso mundo 3D, menos a coordenada Y da nossa câmera. Aqui, o X, ó. O que vai acontecer? A mesma coisa vai ser o dist multiplicado pelo ΔX e aqui dividido pelo nosso ΔZ. Lembrando, novamente, que o ΔX é quem? É a variação entre a coordenada X do ponto lá do objeto no mundo 3D, menos a coordenada X da nossa câmera. E a gente vai ter o nosso W' que vai ser quem? Vai ser o comprimento do nosso segmento, que a gente chamou de W, certo? Vamos colocar aqui no padrão dist dividido por ΔZ multiplicado pelo nosso W, que é o comprimento que ele tem no mundo, certo? No mundo real. Beleza. Então, isso daqui é a nossa estrutura, as nossas equações que a gente precisa para determinar o valor de Y, X e W' linha no nosso plano de projeção. Então, isso daqui tudo é o quê? Nosso plano de projeção. Beleza. Só que a gente não sabe quem ainda é esse dist aqui, ó. E a gente percebe que esse dist sobre esse ΔZ aparece em todas. Isso daqui é o que a gente vai chamar de razão de proporcionalidade. Isso daqui vai ser a nossa escala. Então, essa escala aqui, esse dist, nós vamos chamar ele de seguinte, então. Vamos chamar ele aqui, vamos dividir aqui e fazer aqui do ladinho. Vamos fazer aqui do ladinho aqui, ó. Então, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Esse dist sobre o ΔZ é a nossa razão de proporcionalidade. A gente vai chamar ele de scale, que vai ser a nossa escala. Beleza. Deixa eu só fazer esse L um pouco melhor aqui. Ficou parecendo um Z esse negócio, ó. Como é que pode? Vamos fazer de novo esse negócio aqui, pronto. Aqui, opa. Z aqui agora, pronto. Beleza, fechou. Então, essa escala aqui vai ser quem? Vai ser a nossa razão de proporcionalidade, que é o quê? A distância. O que é a distância? É a distância da câmera até o plano de projeção, dividido por quem? Por ΔZ. Mas, veja bem. Quem é a distância? A gente não sabe, a gente não faz ideia. Agora, está na hora de determinar quem é esse cara. Vamos imaginar o seguinte, ó. O nosso plano de projeção é aqui que vai estar o pulo do gato no nosso plano de projeção. O nosso plano de projeção vai ser um plano de projeção normalizado. Isso vai facilitar bastante a nossa conta. Por quê? Porque aí a gente faz o plano normalizado e depois a gente converte o sistema de coordenadas no plano de projeção que é normalizado. Depois a gente converte essas coordenadas para a nossa tela lá. Que vai ser, no nosso caso, o nosso canvas, certo? Então, vamos imaginar que a câmera está aqui, ó. Vamos fazer um pontinho aqui. Fazer até de outra cor aqui, rapaz. Fazer aqui o seguinte. Então, vamos fazer aqui, ó. Aqui é a nossa câmera, o nosso observador. Então, ela vai ter aqui o nosso ângulo de visão ou campo de visão. O campo de visão, ó. É o que a gente chama de FOV. Opa. Deixa eu só escrever esse negócio aqui, rapaz. O FOV, que é Field of View. Isso aqui é o nosso campo de visão. Isso daqui é um ângulo, certo? Vamos imaginar que ele seja de 120 graus. Vamos imaginar que a gente adotou isso. O que que vai acontecer? Quando eu venho aqui, ó. E faço isso, ó. Esse daqui vai ser a nossa origem. Lembra que a gente falou? Que a nossa origem vai ser aqui no centro. Então, o que acontece? No nosso plano de projeção, essa medida aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Essa medida aqui. Essa medida aqui. Tem tamanho 1. Por que tamanho 1? Porque, novamente, o nosso plano de projeção, ele é normalizado. Ele vai do 0 até 1. Do 0 até menos 1, na horizontal. Do 0 até 1. Do 0 até menos 1, na vertical. Então, o que que vai acontecer? Esse ângulo aqui, ó. É o que a gente vai chamar de ângulo θ. E quem é esse ângulo θ? Ele vai ser metade do nosso FOV. Então, vamos escrever aqui, ó. Quem é θ? θ vai ser igual ao nosso FOV dividido por 2. Isso vai ser o nosso θ. E o que acontece? O que a gente quer saber é a distância da nossa câmera até o plano de projeção. Vamos chamar isso aqui de dist. Vamos chamar de dist. O que que vai acontecer, então, aqui, ó. A gente sabe que aqui, ó. A gente tem uma ferramenta que dá pra gente determinar essa distância aqui, ó. Que ferramenta é essa? A gente tem a tangente, ó. Deixa eu só tirar essa grade aqui pra facilitar a nossa vida. Porque essa grade, nessa cor, fica meio ruim da gente ver as coisas. Agora acho que ficou melhor. Então, olha só. A gente vai ter, então, a nossa tangente de θ. Vai ser igual ao cateto oposto ao ângulo. Que é o cateto oposto ao ângulo θ? É 1. Então, vai ser igual a 1 dividido pelo cateto adjacente. Que é o adjacente a θ? É o dist. Então, isso aqui, ó. Dist. Dist. E aí, eu vou fazer o passo a passo, né. Multiplicação cruzada. Quando eu tenho nada aqui, eu tenho 1. Faço isso vezes isso. Faço isso vezes isso. Eu sei, gente. Que, às vezes, eu fico fazendo essas coisas e a pessoa fala. Pô, mas vai fazer isso daí. Pois é. É o costume de fazer isso com os meninos. Que eles têm essas dificuldades. Então, eu acabo fazendo isso aí. As pessoas, às vezes, elas têm essas dificuldades. Então, no final das contas, isso daqui já virou mecânico. Eu tenho que ficar fazendo essas coisas, embora eu pudesse fazer logo direto. Então, igual a dist. Então, tangente de θ vezes dist vai ser igual a 1 vezes 1, igual a 1. O que vai acontecer? Eu preciso saber quem é dist. Então, esse dist tem que ficar sozinho. Então, dist vai ser igual a 1, certo? Essa tangente de θ que multiplica o dist, a gente vem aqui e divide ela. Então, está multiplicando. Vem para cá o quê? Dividindo. Então, fica tangente de θ. Então, a nossa distância da câmera até o plano de projeção vai ser o quê? Vai ser 1 dividido pela tangente de θ. Então, imagina, se o nosso FOV é de 120 graus, então, aqui vai ser 1 dividido pela tangente de 60 graus, porque o nosso θ é metade do nosso FOV, certo? Beleza, então. Então, a gente já determinou quem é o dist. Então, vamos fazer o seguinte. Então, a gente já sabe que a gente tem a escala, que é a nossa razão de proporcionalidade, que é dada pela distância da câmera até o plano de projeção, dividido pelo ΔZ, certo? Que é a variação entre a coordenada Z do ponto no mundo 3D menos a coordenada Z da nossa câmera, certo? Beleza. Agora, vamos entender agora como é que isso vai funcionar no nosso plano de projeção, certo? Até então, essas coordenadas Z e W' são todas no nosso plano de projeção. Só que o nosso plano de projeção vai ser o seguinte, ó. Vamos fazer aqui, puxar um pouco mais para cá. Nosso plano de projeção vai ser o seguinte, ó. Agora, eu vou ter que habilitar a câmera só para poder facilitar a nossa... A câmera não, a grade só para facilitar a nossa confecção do plano aqui. Então, o nosso plano vai ser o seguinte, ó. Opa, esqueci aqui de novo, rapaz. Vamos lá, então. Aí, vamos fazer aqui. Esse aqui vai ser o nosso plano de projeção. Vamos fazer um tracejado aqui apenas para a gente separar, ó. Ó. No nosso plano de projeção, ó, ele é normalizado. Então, aqui vai ser a origem. Vou colocar aqui um O de origem. Vou fazer até de uma outra cor, para não atrapalhar a nossa visão aqui. Então, a origem aqui. Então, o que vai acontecer? Aqui é a origem, aqui é o 0,0. Então, aqui, ó. Quando eu vou para a direita, isso aqui é 1. Quando eu vou para a esquerda, isso aqui é menos 1. Quando eu vou para cima, isso aqui é 1. Quando eu vou para baixo, isso aqui é menos 1. E aí, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter, em contrapartida aqui, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter o nosso... Além do plano de projeção, a gente vai ter a nossa tela real lá. Essa tela nossa lá, ó. Deixa eu só apagar isso aqui, ó. Desfazer essa linha. E apagar esse 3x aqui. Beleza. Então, a gente vai ter a nossa tela aqui, ó. Vou fazer aqui, mais ou menos. Vamos fazer um tracejado aqui também. Para dividir a nossa tela. Bem, então, aqui é a nossa tela. Então, aqui vamos escrever o seguinte. Aqui é o nosso plano de projeção. Então, aqui é o nosso plano de projeção. Vamos escrever o plano de projeção. E aqui vai ser a nossa tela, certo? Esse cara aqui, ó. É a nossa tela. Que vai ser o nosso canvas, né? Tela ou canvas. Aqui vai ser o nosso canvas no JavaScript, que é o canvas. Beleza. O que que vai acontecer, ó. Quando eu tenho, ó. Uma coordenada que tá aqui, ó. No nosso plano de projeção. Lembre-se. O nosso plano de projeção, ele é normalizado. Eu preciso ter essa coordenada. Esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui. Eu preciso ter esse ponto lá na nossa tela. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu tenho que ter esse cara aqui, ó. Vamos dizer que ele tá mais ou menos aqui, assim. Então, eu tenho que ter esse cara aqui, ó. Então, esse ponto aqui é esse ponto. Só que ele tá em um sistema de coordenadas diferente. Ele tá em um sistema de coordenadas normalizado aqui no nosso plano de projeção. A gente tem que jogar isso lá na nossa tela, nesse ponto aqui. Só que perceba, observe, veja bem. A nossa origem aqui, ó. Do nosso sistema tá sendo tudo aqui, ó. A origem tá tudo sendo aqui, ó. No ponto central. Aí, esse ponto central aqui, ó. É o que a gente tá chamando ele de nossa origem aqui no sistema. Então, isso aqui, ó. Vai ser o nosso C. Certo? Essa origem aqui é o nosso C. Vou chamar de C. Esse C, ele vai ter as coordenadas X e Y. Eu vou até puxar pra cá, rapaz, porque esse negócio ficou zoado aqui, ó. Esse ponto aqui, ó. É o nosso C. E a gente tem as coordenadas X e Y dele aqui. Beleza. Vamos imaginar o seguinte, que o tamanho da nossa tela lá, ó. Aqui seja 320. Deixa eu só fazer diferente aqui, porque senão não vai dar pra gente escrever o que eu quero escrever aqui. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer, usar uma outra cor. E aí, a gente associa essa cor com o tamanho. Então, essa medida aqui, ó. Vamos dizer que ela é 320. E essa outra medida aqui, ó. Vamos dizer que ela é 240. Então, ele tem 320 de largura e 240 de altura. O que que vai acontecer? O meio aqui na horizontal, ó. Vai ser aqui. Então, 320 dividido pra 2 vai dar o resultado pra gente de quanto? 160. Então, essa medida aqui, ó. É 160. Já essa outra medida aqui, ó. O centro aqui vai ser o quê? Vai ser 240 dividido pra 2. Isso vai dar o quê? 120. Então, aqui é 120. Então, a gente já sabe o seguinte, que o centro aqui, ó. Esse ponto central que eu coloquei em azul, ó. Essa coordenada central dele, ó. Vai ser aqui no nosso caso, ó. É 160 em X. E isso, vou até fazer da mesma cor, pra que a gente possa associar isso melhor. Então, aqui vai ser 160 por 120. Então, a gente tá fazendo isso com números pra que você puder entender o que que a gente vai fazer. A gente precisa, então, determinar essa coordenada aqui, ó. Esse cara aqui, a gente não sabe quem é. A coordenada XY dele. Eu vou chamar isso, então, aqui de SW. SW, não. SX. É que eu já tava pensando no fim. Como é que pode, rapaz? Eu já tava pensando no fim. Vamos chamar isso aqui. Vou tirar agora aqui a nossa grade pra poder usar a cor vermelha aqui, que fica melhor pra gente ver. Então, vamos lá. Vamos chamar isso aqui, então, de SX. Então, o que vai ser o SX? Então, eu preciso o seguinte. Vamos imaginar que eu preciso saber o seguinte. Vamos imaginar que eu tenho a coordenada zero aqui, ó. Quando é zero aqui, ó. Ele tá no meio. Então, aqui também tem que estar no meio. Então, quando aqui é zero, vamos imaginar. Nosso plano de projeção tem coordenada zero. Então, para eu traduzir isso pra cá, então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer, então, a coordenada do nosso plano de projeção, que no caso é X, vezes o nosso comprimento aqui, certo? O C de X, vezes aqui o nosso coordenado do ponto médio aqui, que é X, 160. Então, vamos colocar aqui C de X. Então, o que vai acontecer? Quando eu faço esse cara, que é zero, vezes esse cara, que é 160, o que vai acontecer? 160 vezes zero vai dar zero. Então, vai estar aqui. Só que o que acontece? Eu não quero que ele esteja aqui. Ele tem que estar no meio. Então, eu tenho que somar aqui, ó, mais 160 aqui, que é o nosso C de X. Se for um, se for um, o comprimento dele tem que estar aqui no 320. Ah, só lembrando, né? Em JavaScript, por exemplo, o sistema de coordenadas descendo é o Y e pra direita é o X, certo? Deixa eu... É que não sobrou muito espaço aqui, ó. Então, pra cá e pra cá, ó. Então, esse daqui é o Y. Esse daqui é o X. E em JavaScript, como outros linguagens também, C e Java, quando está o comprimento limitado, é assim. Então, o que vai acontecer aqui? A gente vai ter, então, que aqui vai ser a nossa origem. Só que o que acontece? A gente está utilizando a nossa origem aqui no centro do plano de projeção aqui. Então, o que está acontecendo? Como a coordenada está aqui no zero, quando eu faço o X vezes esse comprimento, que é 160, que é o ponto... É coordenada no ponto médio, certo? Do X, vai dar zero. Mas eu preciso que ela venha pro meio. Então, eu somo o CX. Ah, se for um. Então, vamos ver se for um. Então, vai ficar o seguinte. 160 vezes 1, 160. Então, ele está aqui. Mas eu preciso que ele seja o quê? Eu preciso que ele seja 320. Então, eu somo mais 160. Vai dar o quê? Então, esse carinha aqui, esse pedaço aqui, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a coordenada X, que está aqui. Vai multiplicar pela nossa coordenada do ponto central. Que, no caso, em X é 160. E vai somar mais ela mesmo, mais 160. E isso vai dar a coordenada correta, certo? Vamos trabalhar isso no X. Vamos trabalhar agora com o Y. O Y vai ser a mesma coisa. Vai ser o... Só que aqui vai ter um detalhe. Eu vou escrever e depois eu vou falar sobre isso. Então, eu vou ter o Y, que é a coordenada Y no nosso plano de projeção, vezes o CX. Então, por que eu tenho que fazer isso? Porque eu tenho que traduzir o sistema de coordenadas do plano de projeção para o sistema de coordenadas da nossa tela. Já que a gente está utilizando o plano de projeção normalizado. Mais... CX. Mas aí, aqui tem um detalhe. A gente tem que ter um pulo do gato. Esse mesmo ponto aqui, ele está sendo o quê? A gente viu que o nosso sistema de coordenadas aqui, no plano de projeção, ele é a origem aqui e o positivo é subindo. Só que na nossa tela, o positivo é descendo. Enquanto aqui, o positivo é subindo. Então, olha só o que vai acontecer. Isso daqui está com o sinal trocado. Isso aqui tem que ser menos. Quando ele vem para baixo aqui, e ele está indo para cima, significa que isso tem que ser menos. Por que tem que ser menos? Agora, eu vou fazer a explicação do porquê isso tem que ser menos. Veja bem. Vou até apagar aqui esse coisa. Era para ter dado um espaço um pouco maior. Vou apagar aqui e colocar a igualdade mais para cá. Por que isso tem que ser menos? Imagina aqui, esse mesmo ponto. Vamos começar como a gente fez com o zero. Veja bem. Quando ele é zero em y, certo? Quando ele é zero em y aqui, vamos imaginar que ele é zero em y. Ele está aqui. Zero em y. Quando ele é zero em y. Quando ele é zero em y. Espera aí. Deixa eu fazer de novo aqui, porque não é assim. É aqui. Eu quero pegar aqui. Eu quero pegar essa coordenada y aqui. Bem, essa coordenada y aqui, ó. No nossa tela vai ser zero. Mas aqui no nosso plano de projeção está sendo 1. Então, olha só o que está acontecendo. Se eu pego então, qual é a altura da nossa tela? A altura total da nossa tela é 240. Só que a coordenada, a média dela é 120. Então, o y é 120. Então, quando eu faço 120 vezes 1, vai dar 120. Eu não posso somar com 120, porque vai dar 240. Se der 240, quando eu jogar aqui na tela, ela vai vir para cá. Ela vai vir para baixo aqui, ó. Ela vai vir para cá, ó. Aqui para baixo, 240. Mas isso daqui, então, significa o quê? Que o sistema de coordenadas, ele está, no caso do y, do eixo y, ele está invertido. Porque um é subindo, é positivo. E o outro, subindo, é negativo. Então, esse cara aqui, ó. Ele é menos, ó. Ele é negativo. Esse cara é negativo. E, novamente, por que é negativo? Porque aqui no plano de projeção, ele é positivo. Mas aqui, na nossa tela, ele é negativo, certo? O positivo dele é descendo, enquanto que toda vez que ele sobe mais, ele fica mais negativo. Então, o que vai acontecer? Na verdade, ele só vai ser negativo depois que ele passar daqui, né? Da origem. Mas, no nosso plano de projeção, ele tem aqui o valor que é... Está sendo 1, mas aqui ele tem que ter o valor 0. Então, o que vai acontecer? Quando eu faço, por exemplo, então, 120 vezes 1, 120. Aí, o que vai acontecer? Não é 120 positivo, é 120 negativo. Então, eu apresento o sinal de menos. Então, menos 120 mais 120, que é aqui. Opa, deixa eu só mudar aqui. Rapaz, eu estou aí dormindo, ó. Aqui não é x, aqui é y. Por que eu coloquei x aqui? Eu não faço ideia. E ficou uma cota aí esse... Esse aqui é y. A gente está trabalhando com y aqui agora. Então, o que vai acontecer? Então, vai ficar menos 120 mais 120 dá zero. Beleza. Deu certinho. Quando ele for menos 1, ó. Quando ele for menos 1, o resultado dele tem que ser o quê? Ele tem que ser 240. Então, ele tem que vir aqui para baixo. Então, o que vai acontecer? Quando ele for menos 1, tem que ser menos 1 vezes 120. Vai dar o quê? Menos 120. Com esse sinal de menos que a gente acrescentou, fica mais 120. Então, menos que é da conta, menos que é do número. Então, o que a gente sabe, então? Que para determinar a coordenada de tela y, a gente vai ter que pegar a negação da coordenada projetada, né? No plano de projeção, a coordenada y, vezes a coordenada y central, né? O c de y, mais o c de y, que é a coordenada central, certo? E aqui, para finalizar, a gente vai ter que encontrar aqui o comprimento. Então, vamos imaginar que a gente tem esse cara aqui, ó. Ele tem essa medida aqui, ó. Tá, essa medida. Mas quanto é que vale essa medida aqui? Então, para eu saber quanto é que vale essa medida ali, eu vou fazer o seguinte. Eu vou então pegar o nosso... Vou chamar essa medida na tela lá de sw. E eu vou chamar isso aqui de width, né? Que é o comprimento na horizontal. Isso daqui vai ser... O sw vai ser igual, então, ao nosso w' Linha, que é a coordenada que a gente tem no plano de projeção. Opa, deixa eu fazer tudo na mesma cor aqui, rapaz. Acabei fazendo de cores diferentes. Eu não gosto disso. Eu gosto de manter o padrão aqui. Vamos fazer aqui rapidamente. Eu sei que isso pode ser coisa, mas é esse mesmo. Então, tudo bom. Vamos lá. Vamos lá. Então, esse coisa aqui, vamos lá. Aqui, pronto. Esse w vai ser igual a w' vezes o nosso width, que é o comprimento aqui na nossa tela, que é de 320. Então, o que acontece? Se ele tiver aqui no 1, se o comprimento todo for esse cara aqui, significa que eu tenho o comprimento todo. Então, esse cara aqui vai ser o seguinte. Vai ser o nosso comprimento aqui, certo? Que é 1, vezes a nossa largura, que é 320. Esse comprimento aqui. Então, 1 vezes 320 vai dar 320. Certo? Se ele for menor, ele vai pegar uma fraçãozinha desse tamanho aqui, certo? Beleza. No nosso caso aqui, a gente vai trabalhar com essa medida aqui, certo? E aí, lá, quando a gente for implementar o algoritmo, a gente vai ter que fazer... Como aqui vai estar... A origem vai ser aqui. A gente vai ter que somar para vir para cá e vai ter que subtrair o comprimento para vir para cá, para a coordenada de cá, certo? Isso aí vai ser coisa futura. Por enquanto, a gente está apenas estabelecendo os conceitos matemáticos e introdutórios. Então, a gente achiga que para a gente resolver tudo, a gente só precisa disso aqui. Para a gente poder começar a fazer o nosso pseudo 3D, a gente só precisa disso. Não precisa de mais nada. Só que tem um detalhe. Aí vem você de novo com detalhes. Pois é. A gente pode simplificar esse cara aqui. Esse S de X e esse S de X e esse S de Y, dá para a gente simplificar. Como? Veja bem. Esse S de X que a gente copiou assim. A gente dá para colocar esse C de X em evidência. Aí eu faço C de X dividido por C de X vai dar 1. mais esse C de X dividido por C de X vai ser apenas X. E quem é X? X é a nossa coordenada lá no plano de projeção. Então, quando eu pego 1 mais a coordenada que a gente fez no plano de projeção e multiplico pelo C de X, eu já obtenho diretamente o S de X. Certo? O que eu estou fazendo aqui é apenas colocar em evidência. Então, escrever isso eu estou fazendo de trás para frente. Por quê? Porque a ordem aqui não vai importar. Porque esse daqui é o mesmo que isso aqui. Aqui é C de X mais X vezes C de X. Então, colocando em evidência, pego esse C de X aqui e divido por isso e vai dar o quê? 1. Pego esse C de X e divido por isso e vai dar o quê? 1. X vezes 1 vai dar o próprio X. E eu posso fazer a mesma coisa aqui. Eu posso escrever isso aqui como sendo CY menos Y vezes CY. Então, eu pego aqui. O CY está aparecendo aqui e aqui. Então, eu posso colocar ele em evidência. Então, fica SY igual a CY em evidência. Abro parênteses. Aí, vem o seguinte. CY dividido por CY vai dar 1. Sinal de menos. E aí, eu faço CY dividido por CY vai dar 1. Y vezes 1 vai dar o próprio Y. Então, a gente acha que dá para simplificar. Então, ficou assim a nossa equação para a gente trabalhar de fato. O S de X que vai ser a posição, vai ser a coordenada X na nossa tela. Vai ser a coordenada X central na horizontal da nossa tela. Abre parênteses. Que multiplica, abre parênteses. 1 mais a coordenada que está no plano de projeção que é X que a gente estabeleceu lá. E o Y é a mesma coisa. Só que em vez de ser de X vai ser CY. E o dalsal W é CW. Vai ser igual ao nosso W' multiplicado por with. Beleza. Então, isso daqui é a matemática que a gente precisa. Então, vamos fazer o nosso resumão de tudo o que a gente vai usar. Tudo o que a gente precisa para usar. Vamos fazer aqui agora. Vamos fazer tudo de uma outra cor agora. O nosso resumão de tudo. Determinar. Vamos separar aqui. Vamos fazer aqui. Aqui é o nosso resumão de tudo. Vamos fazer aqui. Resumo. Resumo do vídeo. Vamos lá. O resumo de tudo que a gente vai precisar. Então, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar definir o nosso delta Y. Que vai ser QY. Opa. Y não. Vai ser a variação do ponto. Está fazendo a Z do ponto no mundo. Menos o nosso QY. Vai ser o nosso. É. PY. Menos o nosso QY. A gente vai ter. E lembrando. A nossa câmera lá. Ela vai ter um valor que é negativo. Porque a gente vai ver lá no próximo vídeo. Quando a gente for começar a construir a nossa estrada. Que a única coordenada que a gente vai operar. Vai ser a coordenada Z. Aqui o delta X. Vai ser igual. E no nosso caso a câmera. Deixa eu só. Antes de terminar esse resumo. Fazer esse resumo. Deixa eu só voltar aqui. Para falar uma coisa importante também aqui. Deixa eu voltar aqui. Cadê? Só para mostrar uma coisa importante aqui. Que é o seguinte. Como eu falei. Isso daqui vai ser. Esses pontos vão estar alinhados. Aqui vai ser a nossa origem. Certo? E aí o que vai acontecer. A câmera. Esses pontos aqui. Ele vai ser tudo. Origem. XY00. A única coisa que vai mudar aqui. Vai ser a nossa profundidade. Vai ser o Z. Então Z aqui. No nosso mundo. É a única coisa que vai. Ter o seu valor. Alterado. É só isso. Que vai alterar. O Z. O X e o Y. A gente vai adotar valor zero. Quando a gente estiver. Feito. Quando a gente estiver. Começando a fazer. Implementação. Desse conceito. E a câmera. Ela vai começar também. Com o inicial. Com o valor. X. E Z. Inicial. Zerado. Por quê? Porque veja bem. O que é que vai acontecer. A câmera. Vamos entender a câmera. Essas coordenadas. XYZ. O Y. Vai ser a altura. Então ela vai ter uma altura. Que a gente vai definir. Para a nossa câmera. A câmera. Só que quando a gente fizer. A coordenada. Y. Do ponto. Que é esse cara aqui. Só que aqui. A gente viu. Que a gente vai iniciar. O Y. E o X. Com zero. A única coordenada. Que ele vai ter valor. Aqui é Z. Então vai ficar o quê? Vai ficar zero. Menos o valor. Da nossa câmera. Isso vai fazer. Com que a nossa câmera. Tenha o quê? Um valor negativo. E aí. O que vai acontecer. A gente vai ter também. As coordenadas. X e Z. Da câmera. Que ela vai começar. Com o valor zero. O que vai acontecer. Quando eu alterar. O valor da nossa câmera. Em X. Ela vai mover. Ou para a esquerda. Ou para a direita. Ou esquerda e direita. É a posição X. Da nossa câmera. E a posição Z. Novamente. No pseudo 3D. Porque. Os carros lá. Eles estão parados. Eles não estão se movimentando. Quem está se movendo. É a câmera. A ilusão que você tem. Que o carro está lá. Vum. Tê. 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 se a gente simula o player alterando na posição e a gente não faz a posição da câmera você vai ver que a tela começa a ficar preta porque a câmera não começa a andar só quem está andando é o é o player você está fazendo a atualização na renderização mas não na câmera, a câmera não se move então o que significa? que a câmera é o único objeto que vai se mover e a gente vai aprender lá que se a gente mexer na altura da câmera, a gente vai deixar a câmera mais alta, mais baixa e dá pra fazer a flutuação então o que vai acontecer? esse nosso resumão, agora é certo, agora é pra encerrar e eu não vou falar mais nada deixa eu até olhar aqui no meu cronograma se eu falei tudo porque depois que eu falar sobre isso eu não vou falar mais nada então é isso daí, então o que vai acontecer? o delta x vai ser em quem? vai ser a nossa posição em x lá do nosso ponto, menos a posição x da nossa câmera, certo? o nosso delta z vai ser igual a coordenada z do nosso ponto lá do mundo menos a coordenada z da nossa câmera, certo? beleza e aí o que a gente vai precisar? a gente vai, pra gente determinar o x a gente vai precisar de que pra determinar o x? a gente viu que pra determinar o x a gente vai precisar da... ah sim, antes de a gente continuar aqui vamos determinar o nosso scale a gente precisa da distância a gente precisa de duas coisas a gente precisa da distância do plano de projeção dividido pelo nosso delta z que vai ser a nossa escala vai ser a nossa razão de proporcionalidade a gente chamou de scale vamos chamar aqui então a escala a gente chamou de scale vai ser igual a dist que é a distância do plano da câmera até o plano de projeção dividido pelo nosso delta z e a gente viu que esse cara aqui dist dist vai ser igual a 1 dividido pela tangente de θ em que θ vamos fazer aqui uma setinha dizendo que é o θ o θ é metade do nosso Fav que é o nosso campo de visão então se eu defino um ângulo de 120 graus por campo de visão 120 dividido por 2 vai ser 60 então θ vai ser 60 graus e o Fav é isso é o campo de visão o field of view então vamos continuar aqui então essa escala a gente vai precisar da escala pra fazer o que? pra fazer o valor de x então x vai ser igual a nossa escala vezes o nosso delta x certo? então esse cara aqui esse x aqui é esse cara aqui esse x aqui é o x lá no plano de projeção certo? então eu vou até marcar aqui de verde vou fazer de verde porque a gente fez de verde o plano de projeção então quando a gente faz o x de verde a gente vai associar então que ele é o plano é a coordena da x lá do plano de projeção então vamos fazer aqui x vamos fazer o y aqui e vamos fazer o nosso w' tudo isso aqui é lá no plano de projeção agora a gente pode voltar pra cor que a gente já tava opa então o que vai ser isso aqui? vai ser a nossa escala que é a razão de proporcionalidade multiplicado pelo nosso delta y que é quem? quem é o delta y? a variação da coordenada y no ponto menos a coordenada y na nossa câmera igual aqui agora o que é a nossa nossa distância lá o nosso w' a gente viu que vai ser quem? vai ser a nossa escala nossa razão aqui de proporcionalidade multiplicado pelo que? pelo nosso w lá o w lá é o que? a largura da nossa pista metade melhor dizendo porque a gente se a gente pegar na verdade a gente vai pegar isso como largura meio porque a gente não vai contar o segmento todo aqui é a origem então a gente vai pegar só esse cara aqui como segmento da nossa largura e quando a gente estiver complementando o algoritmo você vai entender por que a gente vai fazer outro diagramazinho mostrando o por que disso certo? então o que acontece aqui então esse daqui deixa eu ver isso daqui é o nosso resumo tá faltando ainda o nosso terminar aqui que agora é o nosso sw sw não rapaz sx vamos começar aqui então a gente tem que fazer o nosso sx tem que fazer o nosso sy e tem que fazer o nosso sw tudo isso daqui para a câmera rapaz esse resumo ficou grande vamos fazer agora a nossa igualdade aqui então o que é o sx o sx a gente resumiu lá para ser o que vai ser essa coordenada x aqui então vamos falar vai ser 1 mais essa coordenada x no plano de projeção vou até colocar de azul de verde aqui para a gente ver associar a cor aqui multiplicado por quem por o cx quem é cx cx é a a coordenada média da largura então eu pego a largura divido por 2 certo a largura da tela divido por 2 e isso daqui vai ser a nossa coordenada x média bem aqui a gente vai ter agora o seguinte o sy a gente já viu que vai ser 1 menos o valor de y isso já expliquei anteriormente porque se você ficou ainda com dúvida volta aí o vídeo ou então posta nos comentários com a sua dúvida que depois eu respondo e aqui a gente fecha isso aqui multiplicado por c de y e para finalizar a gente vai ter aqui o nosso w' multiplicado a gente vai ter o nosso w' multiplicado pelo nosso width que é a largura da nossa tela bem e assim a gente fecha o nosso resumão e a nossa nosso vídeo introdutório de hoje eu sei que ficou muito longo mas é um vídeo que quando a gente explica bem explicadinho bem nos mínimos detalhes a gente percebe que ele fica um pouco longo mesmo e aí o que acontece agora no próximo vídeo a gente vai começar a implementar fazer a nossa pista fazer o negócio acontecer e então por hoje é só ficou com dúvida você posta aí nos comentários se possível depois inscreva-se no canal para você acompanhar essa série se gostou também ajude aí o canal marcando um like compartilhando o vídeo afinal de contas outras pessoas também precisam do conhecimento e vamos disseminar o conhecimento porque o conhecimento é a única coisa que a gente leva depois que a gente morre certo então por hoje é só eu fico por aqui fique na paz e fui eu fico por aí eu fico por aí e eu fico por aí eu fico por aí